É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre, fiquei sabendo que o malucão do Fabio vai ser jogado avião, é isso aí Fabio, vamos ser jogado avião mesmo? Tô aqui com o Salim, vamos explodir essa porra toda. Tamo junto, e aí quem tá mais com você nessa balada aí, conta pra nós aí. Cleber, Tigi, vai também? Vai também? Vai nada. Dessa vez não, quem mais? Eu só quero herança, estamos com a Genaína ali, tá preparada também. E aí vamos lá também, mostra lá pra mim aquela posição, sobe lá, vamos ver se você aprendeu a fazer aquela posição de Queda Livre lá, ae, vem aqui ó, deita de barriga aí, mão no equipamento, e aí Fabio, agora vai? Ae moleque! E aí 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 É isso aí Fabião, regado e cuidado, parabéns então e seja bem vindo, valeu galera! E aí Fabião, conta pra nós aí então, cara, experiência indescritível, recomendo pra todo mundo, foi animal e faremos mais ver. Tamo aí pessoal, vem com elas aí, quer dar livre! Parabéns Fabião, seja bem vindo! Obrigado! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, cara! Não sei como é que eu fui de parar aqui não, quando me falaram eu fiquei com pé atrás, me sentindo com foto e muita adrenalina pra mim. E aí